Pessoal, e nesse vídeo tem um sorteio dessa linda USP aqui de R$60,00 pra vocês. Manos, pra participar é só achar a hashtag que eu falo no vídeo, eu falo em alguma parte do vídeo a hashtag e comentar quantas vezes quiser, cada comentário que você fizer você tem mais uma chance de ganhar, beleza? Comenta aí a hashtag mais alguma coisa aí, mano, que o YouTube não bloqueia esse comentário pra ficar comentando muitas vezes a hashtag. E, manos, USP linda, bora lá pros brindes desse mês, barra maio, que barra abriu, né, que estão insanos, cara. Olha essa USP, velho. Você aí, você mesmo, tá querendo ganhar umas skins bem top e ainda sair naquele profit maroto? Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, o melhor site de upgrade e crash que existe atualmente. Nele, no primeiro depósito, você ganha nada mais nada menos que 100% de bônus no depósito utilizando o link aí na descrição. Isso mesmo, é 100%. Você ganha 100% de qualquer valor depositado. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 200. Se você depositar 300, você ganha 600. Cara, é 100% de bônus. Tá achando que é só isso? Não. E pra cada depósito depois disso, você ainda ganha 30% de bônus. Ah, e você me pergunta, como que eu faço pra ganhar os 100% de bônus? Utiliza aí o link aí na descrição. Clica no link. Loga com a sua Steam. Aí você, depois de logar no seu Steam, você vai clicar aqui em recarga de saldo. Começando aí pelo brinde de menos de 1 dólar. Se você depositar no menos de 1 dólar, 50 centavos, 55 centavos, você já vai estar ganhando uma P250 super nova linda aí, que custa mais ou menos 4 reais, beleza? Uns 3,50 cada reais. Esse é o brinde aí pra menos de 1 dólar, fora os 40% de bônus que você ganha pro código amigo. É um brinde super lindo, super fera. Vamos pro próximo agora. Pra você que depositar de 1 a 2 dólar, você vai ganhar de brinde essa linda USP. Flashback, cara. Uma USP linda. Vale ali mais ou menos 6, 7 reais. Ela fica oscilando o valor aí. Mas fica nesse valor. De 1 a 2 dólar, você vai ganhar uma USPzinha dessa. Lembrando que também vai ganhar Coen na Twitch, beleza? Então é uma USP linda, beleza? Esse é o primeiro brinde pra quem depositar 1 a 2 dólar. O segundo brinde pra quem depositar de 1 a 2 dólar é essa Glock fullinha que varia de 6, 7 até 8 reais. Às vezes ela chega. É um brinde lindo, cara. Olha que Glock linda, cara. Beleza? Esses são os dois brindes disponíveis aí pra 1 a 2 dólar. Lembrando que você também pode escolher via Pix, que vai ser mais falado mais pra frente. Bora pro próximo. Se você que depositar de 3 a 9 dólar, vai poder escolher de brinde essa linda Alpiaxio Esqueleto aqui, cara. Que custa 10 reais, beleza? Ela varia entre 9, 50 e 10 reais, cara. É uma Alpia linda, beleza? Caso você não ache essa Alpia linda, cara, você também vai poder escolher uma outra Alpiaxio Esqueleto. Você vai poder escolher a Alpiaxio Esqueleto também aí, cara. Que está no mesmo valor. É uma Alpia linda, cara. Cheio de caveira. Bem top, velho. Esses são os brindes pra ir a cada de 3 a 9 reais. Lembrando que a cada duas semanas mais ou menos eu coloco brindes novos. Muda aí. E caso vocês peçam, eu também troco aí alguns brindes, beleza? Mas esse por enquanto são de 3 a 9 dólares. São brindes insanos, cara. Bora pro próximo agora. Você aí que depositar acima de 10 dólares, cara, vai ganhar uma linda Alpiaxio Ateres de 15 reais, sim, cara. Uma Alpiaxio Ateres linda pra caramba, velho. 15 reais aí essa Alpiaxio Ateres muito bonita, mano. Corre lá então e utiliza, mano. É uma Alpiaxio muito linda, velho. É um brindes bem top. A Ateres sempre sobe de preço aí quem acompanha, tá ligado? E bora pro próximo brinde. Você que depositar aí acima de 30 dólares, cara, vai ganhar uma skin de 30 reais, 35 reais mais ou menos. Uma Alpiaxio Ateres nova de fábrica. Olha que coisa linda, cara. Essa Alpiaxio depositou acima de 30 dólares. Faz o formulário ali pra você ganhar essa linda Alpiaxio, cara. Lembrando que os grindes são sem limites, cara. Olha que coisa linda essa Alpiaxio, olha isso. Alpiaxio de cachorrinhos, gatos, mano, muito bonita mesmo. Você que depositou 50 dólares, cara, pra mais, você vai poder escolher um brinde de 50 reais. Você vai me falar uma skin de 50 reais que eu comprar. Um exemplo que o inscrito já escolheu esse mês é essa P2000 para elemental aqui. Ela custa exatamente 50 reais. Uma skin linda, uma P2000 linda, cara. Olha isso. Vou sempre tentar pegar o melhor float possível pra vocês. E, guys, se você depositar 50 dólares ali, Você vai poder escolher um brinde de 50 reais na hora que você escolhe o que você quer receber. Beleza? Bora lá, então, guys. Caso você deposite mais que 100 dólares, E, exemplo aqui, essa K, que é brinde de inscrito. O Selin, ele depositou mês passado em 600 dólares. Ele foi o inscrito que mais depositou no mês, então, mais vezes e maior número de valor. Então, ele ganhou, não só essa K, o Selin mês passado ganhou de brinde. E essa K, essa USP, essa M4, essa K, ele ganhou também de brinde, por ter sido o maior valor depositado. Ele quis trocar por essa ALP e também por essa faca. Então, foram 2 mil reais de brinde aí pro Selin. Em breve vai sair o vídeo tirando os brindes dele, que a gente tirou ao vivo aí, beleza? E, então, muito insano, guys. Quanto mais você depositar, mais brinde você ganha, beleza? Mais vezes você depositar, mais brinde você ganha. Quanto maior o valor, mais você ganha. E, mês passado, pra quem sabe, o brinde de quem fosse o maior valor depositado era uma Dutdoppler. Só que o Selin quis trocar por várias skins, eu deixei. E também, pra o maior número de vezes depositado, era uma Estileto. E ele quis trocar por essa Falken. Qual é o brinde desse mês, mano? Nada mais, nada menos. O maior valor depositado esse mês vai ganhar essa linda Flip Eclipse. que custa 1.700 reais com um float super raro, cara. Sim, velho. Se você for o maior valor depositado, além de ganhar um brinde top, você ainda vai ganhar essa Flip, cara. Não sei se você depositar 700 dólares no mês, 600 dólares, você foi o que mais depositou no mês. Você vai ganhar essa faca de quase 2 mil reais, mais um brinde, cara. Mano, boa sorte a todos aí, velho. Boa sorte pra quem for o maior valor depositado. Ah, você fala, ah, eu não tenho tanta grana assim pra depositar. Realmente, o Brasil tá numa crise, tá num momento difícil. Mas eu quero ganhar uma faca também. Como que eu faço? Cara, também tem por um maior número de vezes. Esse daqui é pro maior valor, beleza? Depositou lá o máximo de 1 mil reais, depois deu 700 dólares. Se você for o que mais depositou, você ganha essa faca, mais um brinde. Se você for o maior número de vezes depositada, acima de 1 dólar, beleza, guys? Lembrando, vamos dizer que você depositou ali 100 vezes de 1 dólar. Deu 100 dólares no mês. Você foi o que mais depositou. Você ganha essa faca com float super raro e de mil reais, né? Mais seu brinde. Sim, cara. A faca de maior número de vezes depositada é esse mês. Ela tá em mil reais, cara. Então, tá esperando o que, mano? Você que deposita muito aí. Você deposita aí em todo mês. 200 dólares, cara, vai lá e deposita tudo de 1 dólinho, tudo de 2 dólinho. Você tentar chegar no máximo aí pra conseguir ganhar essa faca top, cara. Top, insano, velho. Mano, tá compensando muito os brindes esse mês. Estão insanos, velho. Estão insanos, guys. E, manos, é só isso? Claro. Guys, os primeiros 20 formulários com depósitos de 10 dólares, acima de 10 dólares do mês, em vez de ganhar o brinde que foi mostrado matérias, vão ganhar uma USP Cortex de mais de 20 reais. Sim, promoção aí, os primeiros 20 vão estar ganhando essa USP Cortex insana, cara. Então, corre aí, assim que ser esse vídeo, deposita os 10 dólinho, faz lá, lembrando que só valem depósitos pra esses 20 aqui, feitos a partir de hoje, beleza? Todos vão receber brindes sem problema, se tiver feito um, tiver um formulário, não tem problema, mas os depósitos acima de 10 dólares pra ganhar essa USP, que são os 20 a partir de hoje, beleza? Você faz seu formulário certinho, escolhe seu brinde aí, se eu ver que você foi um dos 20, você vai ganhar uma USP Cortex lindíssima dessa daqui, né, guys? Não é Cortex, é Cortex, é Cortex. Então, guys, bora pro próximo ano. E, guys, pra todo mundo que usar o código no mês, quantas vezes mais depostar, mais chance você vai ter. Como vocês sabem, mês passado eu fiz um sorteio de uma ALP Headline pra todo mundo que depostou, e o Betinho RP, ele ganhou a ALP Headline. Nesse mês, o sorteio pra todos os depósitos vai ser de uma ALP Hyper Beast de 200 reais, cara, eu tô aumentando sempre aí os linds. Então, cara, esse mês, além de ganhar brinde, você concorre ao sorteio de uma ALP de 200 reais, você ainda concorre a duas facas, uma de 1.600, uma de 1.000 reais. Mas, cara, são mais de 10 mil reais de primos aí só no começo do mês, cara. É muito bom, cara. E lembrando que o brinde é garantido. Você usou o código, fez o formulário corretamente ali, você é 100% de certeza que você vai receber. Não tem mínimo, não tem limite, beleza? Não tem, tipo, o limite de uso. Ah, se 400 pessoas recebem o brinde, você não recebe. Não, não tem isso aqui. Aqui eu compro quantos brinde tiver, quantos formulários. Um exemplo, vou mostrar pra vocês o formulário aí do mês passado, barra desse mês que deu 800. Pessoal, estamos aqui no formulário antigo que eu vou estar atualizando hoje para o novo modelo, beleza? E, guys, podem ver que foi mais de 800 formulários. De 850, já entregamos 750, tem 100 minutos pra entregar essa semana, beleza? E, manos, vai ser atualizado aqui, vai ser atualizado tudo que já foi entregue, eu vou tirar do formulário, certo? E vou atualizar aqui já para o novo mês. Quem não foi entregue ainda vai ficar ali. E lembrando, esse novo depósito aí da nova faca tá valendo do dia 16, beleza? Do dia 16 do 3, 16 do 3, até dia 20 do 4 tá valendo pra quem quiser o maior valor, beleza? Já vou atualizar aqui, beleza? É válido até 20 do 4 e de 16 do 3 foi o dia que fechou o último formulário, beleza? Que o pessoal foi os viadores da faca. Então, todo mundo que depostou a partir desse valor aqui tá concorrendo a Shadow e a Flipzinha de 1.700 reais, beleza? Então, mano, bora lá, vou atualizar tudo aqui. E lembrando, os vídeos em PIX, continua, cara. Se você quiser, eu vou dar uma mexidinha no valor, eu vou aumentar um pouquinho o valor, continua bem de PIX. Se você quiser depostar e receber em PIX, você pode. Você escolhe de 1 a 2 reais, de 3 a 4 reais, 5 a 7 reais, 8 a 15 reais. Você pode receber até 750 reais em PIX, dependendo aí do que você escolher do seu brinde. Lembrando que as entregas do brinde do PIX começam dia 1, beleza? Que é o dia que converte o meu dinheiro, eu vou estar entregando pra vocês. Também você pode escolher via boleto ou gift card seu brinde, beleza? E depositei que era apenas coins, você também pode escolher. Gai, esses são os novos brindes mensais, comentem o que vocês acharam. Tá insano, velho, os novos brindes mensais. Isso é muita coisa, cara, é muita coisa. Eu vou estar atualizando o formulário, o link do formulário está aí na descrição. Lembrando que as primeiras skins, beleza? As primeiras entregas, elas liberam agora pra vocês. Eu estou comprando muita coisa aqui na Steam já. E as primeiras skins, elas liberam dia 29 de março, beleza? Dia 29 de março, eu libero as primeiras skins amanhã. Eu já vou estar entregando. As outras liberam dia 2, beleza? E assim, eu vou liberando, eu vou entregando. Tem algumas skins também no inventário dos moderadores aqui na Antoadão. Eu vou me ajudar a fazer as entregas esse mês pra ver se a gente consegue fazer super rápido pra não ter muita demora. Então é isso, guys. Lembrando que ainda tem a nossa lojinha da Twitch ativa. Cara, esse mês está insano, velho. A gente corre lá, utiliza o código amigo, que é o melhor código que te dá mais brinde aí, cara. E, cara, é isso, mano. Bora lá, velho. Boa sorte a todos que eu vou tentar o maior número de vezes, o maior depósito aí. E as faquinhas estão insanas. E a hashtag partipato sorteio da Unifade. Hashtag amigo. Pode comentar quantas vezes quiser partipato sorteio da Unifade, 60 reais. Bora lá, então, guys. É nóis. Lembrando a vocês, pessoal, uma boa parte das comparações de entregas são postadas no Discord. Entregas de skin, o pessoal sempre posta aqui. Entregas de pics, eu estou postando todos os pics feitos aqui. Mano, mês passado foi mais de 1.500 reais de pics. Em brinde esse mês, barra mês passado, só para o Pedro, ele foi 200 reais. Para o BR, ele foi 200 reais. Teve o do Luiz, que foi 300 reais. Mano, vamos lá, então. Tem gift card também aqui. Não foi comprado ainda nenhum gift card. Não foi escolhido nos formulários, beleza? Boleto já foi escolhido um. A gente já fez o pagamento. Sorteio também são entregues aqui. Os sorteios de pics, beleza? Então, mano, isso daqui são as entregas, comprovações de entregas aqui do nosso Discord. Entrem aqui, também tem um da Steam. Deixa eu copiar o link aqui para mostrar para vocês. Eu gosto sempre de deixar claro isso daqui. Se você quiser acompanhar minhas trocas, minhas entregas, você só vira meu perfil aqui. É totalmente público. Às vezes eu privo um pouquinho quando eu estou em live para evitar gosto, mas normalmente é totalmente público. Eu já fizemos 2.423 trocas, beleza? Isso daqui vai aumentar para quase 13 mil esse mês, beleza? Todo mês aumenta muito. E, claro, depende de quantas pessoas escolhem kits, quantas pessoas escolhem skins. E, cara, histórico de propostas enviadas, beleza? As últimas propostas enviadas aqui, velho. Fora as que vão se enviar essa semana em mais de 4 mil reais de skins juntando os brindes especiais, beleza? Isso daqui é quando a pessoa não aceita tempo, dá um erro. Então, ó, só entrar em contato comigo que eu reenvio, beleza? E, guys, bora lá. Bora lá. Muita proposta, muita trade. Lembrando que a Steam só mostra as 300 últimas, beleza? É muita trade, cara. E, manos, toda semana eu tento fazer um vídeo de comprovação de entregas aí. E fiquem de olho aí. Agora também entrem no Discord, velho. Vai ter vários jogos. Eu direto eu estou dando três dólares para os inscritos aí. Estou com o server de CS agora para jogar com os inscritos, fazer gravações, cara. Beleza? Tem muita coisa. Vocês veem aí, ó. 28 de fevereiro, março, março, até final de março. Vai começar abril agora, né? E, manos, todo mês, qualquer dúvida aí, só entrar. Eu estou fazendo bastante entregas em live também. E, cara, para ter a maior transparência possível. Então, é isso, guys. Vou atualizar o formulário. Não sei se o formulário já vai estar atualizado. Boa sorte a todos aí nos brindes do mês, nos sorteios da Alco. Então, é isso, guys. Mas, vamos lá. Vamos para cima. Utilizar o código amigo aí. E caso alguém não saiba depositar aqui no site. Eu creio que eu acho que todo mundo conhece, mas não saiba. Vem aqui em csgo.net. Depositar código amigo. Você escolhe o valor que quer depositar, beleza? Você ganha 40% de bônus com o meu código. Mais o brindezão. Mais participa do sorteio, beleza? Você pode depositar via boleto, G2A, Steam, Skins, né, cara? Tem safe cards, tem Paypal, GameMoney, que é cartão de crédito, Bitcoin, criptomoedas. Tem vários outros métodos aqui, cara. Então, até a gift card. Então, bora lá. Valeu. Falou. Boa sorte a todos os sorteios da Alco.